Esse aqui é um carburador Walbro 997 É a compra de Juliana, de Palmas, no Torcantins Comprou pelo Mercado Livre, pagamento via Mercado Pago É um carburador original, novo, completo montado, pronto para uso, pronto para instalação Compatível com o automodelo Barja Scala 1x5 gasolina Barja 5B, 5T, Rovan, HP e Kimmoto ou similares É o item 95053 Ele vai com dois parafusos, duas juntas e arruelas Vamos virar aqui a peça para mostrar outros detalhes É um item conferido, verificado, perfeitamente funcional Note detalhes Vou virar a peça aqui Esse carburador Walbro 997 Confere maior desempenho Deixa eu mostrar aqui Cadê? Aqui está, esse lado Aqui está a inscrição Da marca original Walbro Essas marcas vermelhas São Itens de identificação da peça Da peça original Vou virar de novo aqui Vamos mostrar O carburador em pé Na posição vertical Bombinha de combustível transparente Então está aí Estamos mandando esse carburador para a Juliana De Palmas no Tocantins Deixamos aqui um grande abraço E até a próxima E até a próxima Obrigado.